Música Uma das primeiras vilas fundadas no período da colonização, a Vila Nossa Senhora da Conceição de Itaiaém foi capitania hereditária de grande importância na história do Brasil. Hoje, Itaiaém, com toda a sua riqueza histórico-cultural e todos os seus predicados geográficos, constitui-se em um dos destinos turísticos e culturais mais importantes do país. A Festa do Divino de Itaiaém já possui mais de 300 anos enraizada em sua história desde os primórdios de sua fundação. Não somente como uma festa religiosa, mas principalmente como a identidade de um povo que constrói a sua história valorizando a sua cultura e preservando a sua memória e identidade. A Festa do Divino é uma manifestação popular de culto ao Espírito Santo. A tradição surge em Portugal no século XIV, chegando ao Brasil já com mais de 200 anos de existência. Nos séculos que sucederam sua criação, sua prática foi disseminada com grande força religiosa e cultural em várias colônias portuguesas mundo afora. Seu local de nascimento foi a cidade de Alenquer, que faz parte do distrito de Lisboa, capital portuguesa. Existem diferentes versões, tanto religiosa quanto cultural, sobre a história de origem da tradição, todas protagonizadas pela rainha Isabel, esposa de Dom Diniz. Apesar de sua consagração e pertencimento religioso, sua criação faz parte da transformação de cultos cristãos relacionados com a colheita e produtividade de alimentos. Quando chega ao Brasil no século XVI, essas manifestações de fé ao divino assumem um papel ritualístico de interação entre a comunidade rural e urbana por se tratar como uma cerimônia de fraternidade e gratidão. Em Itaianen, a Festa do Divino assumiu identidade com a vida caissara, de uma população de cultura ímpar herdada da junção de costumes dos portugueses, indígenas e africanos, que muito contribuiu para a preservação cultural e ambiental da região. A Festa do Divino A Festa do Divino Abracêa A Festa do Divino Abracêa A CIDADE NO BRASIL Desde os seis anos de idade Eu era coroinha, fui a primeira coroinha mulher do município de Itanhaém Naquela época não podia ter coroinha mulher ainda Logo de um tempo, muito tempo depois, que veio a autorização para que mulher pudesse servir o altar Desde pequenininha eu já ia nas alvoradas Então eu ajudava na soca do arroz, ficava a madrugada inteira na soca Porque eu queria comer o cuscuz Eu quero comer café com cuscuz Participar mesmo, comecei desde que eu morava em Manguaguá Porque a bandeira saia daqui Chegava lá em Manguaguá Fazia as coisas ali nas três finas de Norte Campos E depois subia lá para o sítio O meu sogro, que é o pai dela, o meu sogro Ele dava outro próximo, bandeira lá na casa dele Só que naquela época lá ela tinha violeiro mesmo Violeiro para tocar essas festas mesmo nas casas Um senhor também tocou a violino e uma caixa Esse meu comprometimento com a festa já é de raízes Meu pai com 38 anos foi capitão do mastro E ele ainda era solteiro em 1942 Então vem daí esse meu amor e dedicação a esta festa do Divino Espírito Santo Vem desde pequenininha Eu praticamente comecei a participar mesmo A fundo da festa Desde 2005 Quando começou Quando foi fundada pro Divino Eu acho que eu participo da festa do Divino Desde o ventre da minha mãe Minha família já participa da festa Há várias gerações Mas claro, quando foi ali Efetivamente em 98 Foi minha primeira experiência participando Como capitão do mastro, né? Olha, o momento que pra mim foi muito incrível Foi quando eu fui imperador Porque eu me senti realizado Eu participei do sorteio cerca de 6 anos E pra aguardar esse momento, né? Ela é muito gloriosa, mas é uma festa muito cansativa, né? Porque tem muito trabalho, muito a fazer Muita coisa realmente pra Pra que seja feito com uma certa perfeição A festa do Divino não é só uma festa de manifestação de fé Ela é uma das expressões culturais mais antigas do Brasil Onde as questões da memória afetiva e do patrimônio material Imperam nas lembranças das várias gerações envolvidas nesse festejo secular É, eu desde que eu me conheço assim Que eu lembro de mim como gente, né? Eu já participo dessa festa Porque a minha família toda Ela era bem participante A minha avó, o meu pai, o meu tio Alfredinho, além de participar do soca Ele tocava na bandinha As minhas tias, né? Elas eram muito... Elas sempre foram muito devotas Trabalhavam na produção do cuscuz, do pão bento E iam a todas as missas O meu pai não perdia uma missa de todo o período da festa do Divino Ele ia em todas as missas, né? Ele era mordomo, tudo Então assim, desde que eu lembro de mim como pessoa Eu já estava na festa, né? Eu particularmente, eu já carreguei bandeira Já carreguei a bandeirinha do Mastro Eu não fui imperatriz Mas em compensação, os meus filhos todos foram, né? Minhas filhas foram imperatriz Minhas filhas foram capitão do Mastro Meu pai vem de Iguape pra cá Iguape também tinha a festa do Divino Então eu cresci nesse meio Uma família extremamente religiosa, né? E eu tinha 11 anos Foi isso, foi em 64 Foi a primeira vez que eu fui imperador E meu pai sempre tocou na banda Ele tocava sax Minha mãe era da igreja, ajudava, né? E posteriormente, já nos anos 70 Quando a festa quinta-aí deu uma decaída Porque foi um período de decadência total Quase que acaba, né? Meu pai tomou a frente da banda E reuniu os poucos integrantes que tinha E em 70, como não tinha ninguém mais pra ser imperador Tinha só a imperatriz, que era a Regina A filha do seu Carvalhinho Então eu fui outra vez Aí eu já era Já tinha 18 anos Já era maior É, foi em 60 anos por aí Mais ou menos Primeiro contado, assim, né? Mas até agora eu tô participando nas festas Cantando nas casas, né? E o povo fica chorando lá, né? De ter emoção De que minha pré-capitão Aí é que eu tocava cavaquinho junto com o pessoal aí A gente tocava nas casas E, sei lá, a emoção mais que a gente sentia É quando a gente chegava numa escala assim Que tocava, cantava Tinha pessoas que choravam Choravam mesmo na gente ali, né? Então a gente também fica emocionado com aquilo E a pessoa que já tinha esse milagre E daí eu quero começar a acompanhar direto O Divino do Santo até agora Eu sempre acompanhava a bandinha Desde moleque Desde moleque E meu tio tocava na bandinha E aí o que aconteceu? Eu, como eu já sabia tocar alguns instrumentos Meu tio faleceu Eu entrei no lugar dele E assim vai indo Meu irmão também entrou no lugar de uma pessoa Que também faleceu Meu irmão já faleceu Já entrou outro no lugar dele Na festa do Divino mesmo Eu fiquei participando mais da banda mesmo Eu, como eu já siglo Música Música Com cinco anos eu tenho lembrança de ir na festa, na soca, na peneirava, ajudava, ficava até o final. E também na alvorada, eu gostava de participar com ela na alvorada, no Divino, com a bandinha lá, no café da manhã, no cuscuz. E aí eu fui gostando cada vez mais da festa. Também participei com o mordomo várias vezes e tive o privilégio de ser imperador em 2018. Eu participo da festa do Divino em 1946, eu tinha uns 12 anos, então eu comecei a ajudar na festa. Na cozinha ao cuscuz, ajudo nas coisas que precisa na quermesse. E aqui no bairro que a gente mora, aqui é Vila São Paulo, são os coordenadores da folia aqui no bairro. Quando a gente retomou a folia do Divino em 2005, eu comecei a dar participação ainda mais ativa na parte folclórica da festa. Que aí, inclusive, a partir daquele mesmo ano, eu comecei a participar do cortejo com o mordomo também. Eu até me chamava de chefe de apresentações e tudo, sabe? Então eu que sabia todas as solenidades. As moças que carregam a bandeira, a hora que levantava, a hora que acendia a vela para os imperadores, sabe? A fila, eu que formava a fila para a procissão. Nesses 50 anos, eu faltei poucos anos. Talvez uns 45 versões da festa do Divino eu participei. Um grande marco que eu vou ter na minha participação foi quando eu fui imperador. Desde então, posso dizer, de 75, 76, uma participação mais consciente mesmo da festa, em todos os momentos. E a gente pôde ir contribuindo. E isso a gente vem caminhando até hoje, na tentativa de segurar, espalhar e promover essa festa. Não só no aspecto de fé católica, ou tradição católica, romana, mas principalmente como tradição de povo, de costumes, de algo que estabeleça nas nossas vidas. Isso é muito importante e a figura do Espírito Santo envolve coisas muito além daquilo que a gente tenta colocar como doutrina, ou como determinada tradição religiosa. Ela abarca todos os universos, principalmente nessa busca de um mundo melhor, de um mundo mais partilhado e realmente mais justo e fraterno. Ela traz um sentimento de união muito grande. Porque eu lembro que eu era pequeno e eu via as pessoas se cotizarem em prol da festa, para que a festa saísse bem, para que a festa saísse bonita. Então, cada grupo de pessoas ficava encarregado de uma parte da festa. Toda a festa já é um momento inesquecível para nós que vivemos aqui, que defendemos essa tradição, essa história, que é algo muito importante para nós aqui no Itanhaém. No ano de 2007, pude participar mais intensamente da organização, tanto de fora quanto de dentro mesmo da festa, fazendo parte como imperador. Então, esse foi um momento de grande importância, é um momento muito marcante aí, entre todos os outros que a festa nos traz e nos proporciona. São vários, né? Vários momentos. Eu, particularmente, tenho um momento muito forte, né? Porque a minha filha Paula, ela participava de tudo na festa, ela foi imperatriz. Infelizmente, ela faleceu em 2008. Teve um mal súbito e faleceu dormindo. E ela foi enterrada com o vestido branco dela de imperatriz, a qual ela foi imperatriz. Ela tinha 21 anos quando faleceu. Então, assim, são várias histórias. E esse ano que ela faleceu, em 2008, era o ano que o Paulo Vítor, o meu sobrinho, filho da minha irmã Ana Lúcia, seria o imperador, né? E, assim, a gente foi uma festa difícil pra mim, mas quando eu fui conversar com as pessoas, que a gente já tem as pessoas que fazem a doação todo ano, né? De arroz, de açúcar, isso aí já vem de muito tempo, né? Quando eu fui conversar com as pessoas sobre a doação naquela festa, a Paula já tinha feito isso. Ela faleceu em fevereiro, ela já tinha acertado com todo mundo, pra todo mundo, já tinha conversado com quem eu falei. Não, não, a Paulinha já tinha acertado comigo, fera. A gente já tá tudo certo que nós vamos doar o arroz, o açúcar, o café. Ela já tinha deixado tudo preparado. Ela morreu em fevereiro e a festa foi entre maio e junho, né? Então, foi uma surpresa pra mim. Ela já parecia que eu já sabia que não ia participar da festa. Não tinha como falar da festa do Divino, se não lembrasse da Paulinha, que tava sempre à frente de tudo, sempre preocupada com todos da festa, né? Era um carinha muito especial. A Paula, ela acordava, eu acho que ela não dormia. Eu acho que não dormia. Eu acho que ela vivia pra festa. Ela, a maior paixão dela, era estar na festa do Divino. Então, ela ficava na alvorada, ela ficava na soca, na procissão. Eu não sei de onde ela tirava tanta energia e condições pra participar da festa. Acho que talvez a motivação do Espírito Santo, toda a motivação, né? A espiritualidade da festa que a festa traz, talvez fosse o que motivasse ela, de fato, a cuidar de todos os detalhes da festa. Então, em todos os momentos, ela era quase onipresente na festa do Divino, né? E eu pude estar na festa do Divino dela, que pra mim foi muito marcante, né? Ela queria muito ser Imperatriz e quando ela foi, ela cuidou de todos os detalhes. Então, hoje, fica assim a lembrança e os momentos que era proporcionada alegria. A festa, quando eu chegava na festa, a alegria que ela esbanjava de saber olha o cortejo, tá chegando. Então, assim, acho que pra mim, a festa do Divino, quando se fala da festa, é falar de Paula Simões Dias Diniz, que foi uma pessoa marcante na festa do Divino de Tenhaim. Ela esteve ao meu lado em todos os momentos e me ajudou a quebrar um paradigma de uma festa tradicional de mais de 300 anos, onde é cultuada em vários lugares, em alguns países. E é cultuada por pessoas brancas e burguesas. E a pergunta era você já viu uma Imperatriz Negra? Então, elas viveram o meu sonho, acompanharam a minha dor e vibraram cada momento da minha alegria que eu vivi na festa. Eu pude dizer, eu venci. Eu tinha um sonho, mas Deus tinha um propósito e Deus tinha que mostrar pra todas as pessoas que eu sou igual a todos, mesmo sendo negra. Então, na realidade, essa tradição das festas do Divino aqui no país, no Brasil, como já a gente tem noticiado e falado para as pessoas, ela está ligada a um acontecimento, não se sabe se histórico ou apenas lendário. Claro, é uma mistura, porque algumas coisas foram acrescidas na tradição oral daquela época, onde a tradição nos fala que Portugal passava por uma crise forte, tinha a Rainha Isabel, que também tinha uma família ali, Dom Diniz, com os filhos, uma briga enorme. E ela, diante desse conflito, uma pessoa, dizem, muito religiosa, muito devota do Divino Espírito Santo, ela acaba, naquele momento, num determinado momento, abdicando da coroa. E o abdicar da coroa foi um gesto inusitado, onde ela coloca os sinais da realeza, a bandeira, o cetro, a coroa, leva para a igreja, para a catedral, lá numa igreja, e aí ela fala que quem passa a governar Portugal agora é o Espírito Santo. E aí Portugal, com esse ato, acaba passando por essa crise. E aí todo mundo ficou feliz e ela achou, e pediu para que ela retomasse retomasse o poder ali, que ela fosse novamente rainha, imperatriz, aí tem umas denominações que a gente... E aí o que acontece? Ela assume, ela resolve voltar para que realmente, mas faz uma promessa de que haveria uma... um recordar desse fato todo ano, toda festa de Pentecostes na igreja, toda festa do Divino Espírito Santo, ela faria uma... ela faria essa ida até a igreja, até o templo, a catedral, e lá ela depositaria, passaria aquele final de semana e voltava. Então, vem um pouco disso, que a gente também, historicamente, não tem muitos dados, lá mesmo em Portugal. As pessoas acham que isso vem... Lá tem outras histórias que contam a respeito disso, mas o que veio para nós, principalmente ali para uma tradição açoriana, açores, que vai chegar ali pela região onde hoje é Santa Catarina, os açorianos são muito presentes na questão dos pescadores e aquela coisa toda, e aí dizem... Isso é um... Claro que tem várias pesquisas a respeito, que às vezes contradizem, mas é um normal que a gente mais ou menos tem aqui... Pode ser que no futuro se mostre alguma coisa contrária, mas que houve essa entrada da festa por ali. E aí várias cidades, no Brasil todo, foram absorvendo essas tradições, claro, dentro das suas características, e não foi diferente com Itanhaém. Em Itanhaém nós temos essa característica das três famílias, o imperador, a imperatriz e o capitão do mastro, e são figuras que nós temos uma abertura do império, a casa do império, erguida do mastro e vários eventos que fazem esse... Vamos dizer, essa característica da festa de Itanhaém. Nos outros lugares, também se preservam essas questões, mas com diferenças, com outras características. Tem lugares que nós só temos o imperador, tem outros lugares que nós temos a imperatriz, ou o capitão do mastro, ou dois, e aí cada... E aí também, se foram... E aí foram também sendo acrescentados durante os acontecimentos várias outras formas, né? Várias... E aí também nós temos, por exemplo, situações onde a festa em si, no calendário litúrgico romano, católico romano, que é uma festa móvel, 50 dias após a Páscoa, que também é móvel, que tem a ver aí com as questões de lua, né? E ela faz essa memória justamente em final de maio, entre mês de maio e junho. Início de junho e segunda quinzena de maio acontece a festa, ela é móvel. E nós temos lugares onde que ela acontece em outros meses, julho, né? Temos lugares com mês de junho, outros em datas fixas, né? E essas datas diferentes a gente resume um pouco como sendo resistências que acontecem para que eles pudessem continuar a festa do jeito que eles achavam, né? Então, as festas que acontecem no Brasil, Brasil afora aí, sinceramente, eu não tenho conhecimento. Mas eu vi muitas coisas de festa do divino em outras cidades, né? Através do Revelando São Paulo. Iguape, por exemplo, eles não têm imperador ou imperatriz, é só imperador. Mogi das Cruzes, enquanto a nossa alvorada aqui são dois domingos, eles fazem a semana inteira e servem chocolate quente para o povo. Aqui a gente tem um café com cuscuz. Em Alcântara, no Maranhão, tem um fato interessante que lá a música é feita por mulheres tocando cacho. Elas são chamadas de caixeiras. Em Mogi, em Mogi tem uma história interessante, tem a entrada dos palmitos. Eles chegam no carro de boi, uma semana antes do dia da festa, eles entram na cidade porque é uma forma de agradecer a fartura, né? Da colheita daquele ano. Então, a zona rural outra vez presente, né? Se integrando com a zona urbana. Em Piranópolis, né? Tem aquela encenação de Mouros e Cristãos, né? Das Cruzares, aquela encenação. Lá em Nazaré Paulista também, que eu tive o prazer de estar na festa, lá é paçoca, distribuem paçoca com café. E lá, todas as famílias possuem uma bandeira. Há o príncipe, há o imperador, a imperatriz, mas todas as famílias carregam uma bandeira. Nós incluímos também o capitão do Márcio, que é aquela figura que toma conta do Márcio como início da festa. Tem festas do divino que não tem o casal, né? São vários, vários imperadores, vários imperatriz, eles saem pelas ruas, cada um com a sua bandeira. Então, em Paraty, os representantes das figuras, né? Imperador, imperatriz e capitão do Márcio, lá não tem. Lá é só o imperador, né? E em relação também à festividade, lá eles colocam uma mesa comprida na praça à partilha do alimento. Aqui, na nossa festa, é o cuscuz. Se você vai em outras festas, vão ter outras, né? Nós temos, por exemplo, em Mogi das Cruzes, o afogado, que é uma carne cozida com batata, isso é dado. Lá em Paraty, um almoço que é feito e é dado também lá no dia de Pentecoste para todas as pessoas. Claro que hoje, dentro da atualidade, se dão aí marmitex, mas é dado, esse gesto continua. Então, nós temos lá em... Eu tive a oportunidade de conhecer em Cunha também um bolinho que é dado. Então, todo lugar tem um bolinho, que é um bolinho de abóbora, com alguma coisa. Mas cada lugar tem essa característica, e a nossa é essa. No estado de Goiás, algumas cidades introduziram outros elementos para a festa, né? Um pouco por influência das congadas, né? Então, existem outros tipos de vestimenta, alguns se trazem com roupa de reis, outros com roupa de imperador. É uma opção da família e também influenciada pela cultura local. Claro que, também nesse processo, nós introduzimos algumas coisas nessa tradição mais recente, podemos dizer, né? Uma parte de divulgação através de festival de poesia, né? De literatura. Principalmente de poesias onde as pessoas também fazem poemas. E aí a gente tem pessoas, uma forma de divulgar festa, nós temos pessoas que participam de outros estados, já tivemos gente que participou até de fora do Brasil. Interessantíssimo, né? E aí a gente, né? Com premiações da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Maranhão. Então, nós tivemos várias participações. Super interessante nesse que a gente chama Concurso Letras do Divino, que está aí, se não me engano, na 14ª, 15ª edição. Então, a gente também está aí. É um momento interessante. Junto disso, também, uma outra criação é a gente tentar envolver a comunidade para enfeitar as suas casas durante o período da festa, que isso também é um início, a gente chama o Divino em Minha Casa, né? Colocar lá uma toalha vermelha, uma pombinha, o que for. Cada um coloca na frente da sua casa para a gente tentar fazer isso como marca na cidade também. Então, cada lugar do Brasil tem as suas características próprias. Mas a essência da festa é a mesma, né? É enaltecer, saudar, louvar o Divino Espírito Santo. A festa do Divino, ela acontece, assim, de forma mais completa durante dois ou três finais de semana. Ela começa no domingo da ascensão do Senhor, que é uma semana antes da festa de Pentecostes. E ela termina no domingo após os Pentecostes, que é o domingo chamado da Santíssima Trindade, na liturgia da igreja. A festa já tem todo um preparativo que ela perpassa quase o ano todo. Tem a folia do Divino que começa logo após o Carnaval e é um momento forte onde as diversas bandeiras percorrem todas as casas em vários bairros da cidade e até fora da cidade, levando esse anúncio que a festa está chegando, pedindo donativos para ajudar na realização desta festa. Todos os momentos da festa são importantes, mas o que chega, assim, no meu coração começa com a folia do Divino, a saída da folia do Divino nas casas, né? Eu conheço muita gente hoje de vários bairros de Tenhaém, porque quando eu era diretora da folia e depois presidente, eu ia em todas as folias do Divino, em todos os bairros. Então, eu noto que cada bairro tem uma característica, tem a sua fé. Então, ali você vê pessoas que contam de milagres quando a bandeira chega, que estavam doentes, esquiçaram. Você vê pessoas que não vê com frequência no seu dia a dia, né? Durante o ano, você vê nesse momento, no momento que a bandeira chega nas casas. Ai, nem fale, meu filho, quanta lembrança, me dá umas saudades. Eu tenho muita saudade da festa, porque a festa agora não é que nem era antigamente, né? Agora mudou. Antigamente era muito concorrida, né? A festa era muito bom. Eu tenho muita saudade. Tinha muita gente de Santos, de São Vicente, na festa aqui. o cara veio com o trenzinho que passava aqui, deixava ir, a praça de uma volta, pegar e voltar e levar pra São Vicente. Tudo na festa divina aí também. O trem vinha lotado quando era a festa divina. O trem vinha, vinha muita gente. A gente ia nas casas com a bandeira, tirar esmola nas casas no dia da festa. E a gente faz uma reza, que tem uma reza que é um roteiro. A bandeira fica lá, termina. A gente deixa a bandeira naquele, pousa naquela casa. no dia seguinte a gente vai lá e vai para uma outra casa e assim vai percorrendo. É isso que se constitui a folia do divino. E outro momento também é a folia do rio acima. Eles rezavam, a bandeira andava de casa em casa, eles rezavam, faziam as orações e depois tinha a janta e eles dançavam a madrugada inteira. Aí tinha baile, tinha fandango, que é uma música característica da Zona Caiçara. Mas lá no bairro também a pessoa se emociona muito quando a gente fica lá. Na casa do seu Elcio que tem o seu chico, é como ele chora, viu? Quando a gente vai na cabadeira lá. A gente percebia aquela fé do homem simples, do homem primitivo e é uma coisa que não dá para você descrever. A gente sente aquilo. É uma emoção muito grande, é uma alegria que é partilhada com o almoço. que fazemos lá com todos. Fui conhecer o bairro do Rio Acima justamente quando nós fomos no primeiro ano com a Folha do Divino lá. Foi no ano de 2006 que nós fomos. A gente chegou de barco e quando a gente atravessar para a ilha nós fomos para a capela. E o povo se emocionou bastante, né? Então o povo lá do bairro eles têm uma devoção muito grande no divino e quando chega a época da Folha eles já ficavam marcando, opa, quando será que o pessoal vai vir com a bandeira aqui para nos visitar? As bandeiras todas que estão circulando se juntam na festa, como nós dizemos, uma missa de celebração de receber essas bandeiras na sexta-feira que antecede o início da festa, o núcleo central da festa. Então ali também é uma missa, uma celebração, um momento de confraternização de toda essa caminhada que foi feita. quando eu fui imperatriz a primeira vez em 1942. Então eles vinham de canoa tocando violão, tocando viola, tocando viola, sabe? Com músicas próprias do divino. Eles paravam a canoa ali onde é o rio, o encontro do rio com a boca da barra. E o povo já esperava. Então se juntavam com essa coroa até a igreja e cantavam a música que até Ivan Liss que canta a bandeira do divino fez aqui sua morada. Essa uma, mas a moda deles, sabe? Eles vestidos de rei, vestido de rei era muito bonito. É, porque assim, o pessoal da zona rural, dos sítios, né? Eles traziam aquilo que eles podiam, né? Então leitão, porco, galinha, banana, ovos. Tudo isso era leiloado em prol da festa, né? Das despesas da festa. E traziam as prendas, traziam... Então a gente, os imperadores, os festeiros iam lá buscar receber essa bandeira. Então chegavam no rio, desembarcavam ali na boca da barra mais ou menos e a gente pegava essa bandeira ali na praça Nilo Soares. Aquela praça ali perto da prefeitura. E aí levavam... A gente levava pra igreja, aí tinha a reza, né? O setenário, a missa. Então era o fim da festividade na zona rural. E iniciava a festividade na zona urbana. E outro momento gratificante e realmente que entusiasma a gente é a hora da bandinha do Divino. A bandinha que entusiasma a gente grande e também que é menino. Essa banda do Divino ela vai cantar essencialmente o hino do Divino que é tão característico e tão forte da nossa festa. É a marca da nossa festa, da musicalidade. A música mexe muito com a gente, sabe? Também o trajeto, aquela música, aquele som bonito. é uma emoção que não dá pra você explicar. Só estando dentro mesmo pra você saber a emoção que dá na gente. É uma emoção muito forte mesmo. Por isso que você vê nas festas aí o pessoal chorando, sente saudade dos entes queridos. É uma festa que relembra muito os antepassados mesmo. Música 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 Eu tinha 12 anos e eu, então foi convidada e minha mãe me preparou. E naquele tempo as festas eram em casa, o cuscuz, o café, aquelas coisas, tudo era em casa. As bandeiras eram preparadas em casa, o império era preparado em casa, a sala muito grande, e as janelas muito altas, as portas abertas. Uma senhora conhecida, tinha a dona Almeirinda, diz, ela gostava muito de enfeitar. E tinha a irmã Carolina, que já é falecida, que também enfeitava. E a gente passava a noite tomando conta, sabe? Porque a coroa ficava lá. Então, aí que eu comecei a participar, desde essa idade, desde 12 anos. Hoje eu estou com 92 e meio. É um momento realmente com muito visual, que é a abertura do império. Ela acontece no sábado, que é a véspera de Pentecostes. Aí vão entrar em ação, no cenário, as figuras do imperador e da imperatriz, que até então nós não tínhamos nada. O momento deles é mais esse final de semana mesmo. Onde nós falamos do capitão do mastro, que foi lá do mastro, e agora essas duas figuras dos festeiros são introduzidas nesse momento chamado abertura do império. Então, é no sábado que antecede a solenidade de Pentecostes, mas é ao meio-dia. Então, esse espaço é o espaço onde vão ser apresentados o imperador e a imperatriz. O imperador, geralmente de terno, gravata, mas também, podemos dizer, na década de 80, eu lembro disso, na festa de 82, nós fomos, o imperador resolveu se vestir no estilo meio de Dom Pedro, com aquelas coisas de meio militar, roupa militar e tal, e acabou pegando um pouco ali, e muitos imperadores também se vestindo meio que a caráter, caráter dentro daquela simbologia que eles achavam que era o imperador. Então o povo já se marcava. A minha mãe sempre conta que, quando tinha época da festa, que na época que ela era criança, eu tinha o hábito de comprar roupa nova justamente para usar na festa do divino. Antigamente eu não tinha essas roupas que eles punham, que eles fazem agora, não. Era de terno. Aqui, então, no meu ano, quando eu fui imperador, eu utilizei um terno. Não optei por usar roupa de imperador. E alguns municípios têm essa regra, então acaba usando a roupa de rei ou a indumentária de imperador. Alguns têm espada, outros não têm espada. Aqui, então, nós temos a coroa, né? A coroa da imperatriz. Quem transporta é o imperador. E tem também algumas cidades que transportam o imperador e a imperatriz numa espécie de carruagem. São elementos regionais. O qual eu acho muito interessante, porque abrir o império é o momento que a família imperial mostra o seu legado, a sua honra, a sua glória. E é algo que eu acho muito interessante de notar, de participar, de contemplar. É um evento que também emociona muita gente, porque as pessoas começam a lembrar, né? A memória dos antepassados, os pais, avós, que já se foram, né? Que participavam. Então, eu acho isso muito tocante. E é uma demonstração de fé do povo caissário, não resta dúvida. É um negócio indescritível, eu acho. Depois dessa apresentação, no sábado ao meio-dia, aí começam-se os cortejos. Esses cortejos que acontecem tanto no sábado, quanto no domingo, nas missas das 10 da manhã, das 19 horas, onde o imperador, a imperatriz e o capitão do mastro passeiam pela cidade em direção à Igreja Matriz para participar das missas. E os trajetos, que chamam de trajeto, que as bandeiras correm à rua. As moças todas de vermelho, carregando as bandeiras, seis bandeiras, mais a bandeira de imperatriz. Então, aí a imperatriz, que é representada por uma... Agora é por casal, então por jovens. Vai levar, leva a bandeira, e o imperador leva a coroa, que é a coroa legítima. Era a coroa legítima de Nossa Senhora. Então, tem a procissão, aí levam e entregam no império, sabe? Aí tem, então, a solenidade da entrega para os novos festeiros do ano que vem. Mas já é uma parte folclórica também, sabe? Então, Itanem fez muito bonita a parte folclórica do Espírito Santo. É conhecida em todo o litoral, no Brasil, e até fora do Brasil. No sábado, aí nós temos já aquele grande evento, onde nós vamos fazer, num grande mutirão, a soca do cuscuz, para produzir esse cuscuz, que vai ser dado, partilhado com as pessoas, na madrugada do domingo. Então, à noite do sábado, nós temos a primeira noite da soca. E o que é? Esses cuscuzs, é um cuscuz diferente. Cuscuz caissara, que é um cuscuz de arroz. O arroz era molhado ao meio-dia, para ele até de noite estar seco, o arroz, para ser socado, seco. Aí os filões, tinha a pessoa que guardava na nossa casa, eram muitos anos guardados, os filões próprios, sabe? Lá na praça, dentro das caixas d'água, depois o arroz é escorrido, à noite é distribuído, primeiro ele é temperado, porque você põe dentro do saco mesmo, aquele saco do arroz. Ele é temperado com o polvilho e com a erva doce, lá fora, antes de socar. Essa massa, crua, é colocada, essa massa é colocada nos pilões, que são socados durante a noite, onde as pessoas vão peneirando aquilo que é socado. Tem tipos de peneiras diferentes, onde essas peneiras mais grossas, até chegar mais fininha, quando então soca-se, vai até atingir toda essa farinha, do jeito que é próprio para fazer o cozimento. Ela vai para a cozinha, e lá dentro a gente tempera. A gente tempera com açúcar, e põe mais um pouquinho de polvilho, às vezes coloca um pouco de erva doce também. Tempera, isso aí mistura tudo, vai para o cuscozeiro. Mas normalmente, uns cinco minutos está cozido, ou já feito o cuscuz, que é enrolado num pano, e aí a gente tira nas mesas, e depois a gente corta a hora que esfria. Então faz a madrugada, no domingo de manhã, às cinco horas da manhã, sai as bandeiras, com a bandinha do divino, e aí após, nos dirigimos ali, em frente à igreja matriz, onde é feita, então, a tradicional, o café com cuscuz. No começo, quando eu me deparei com o cuscuz, eu achava muito estranho, porque, meu Deus do céu, fazer cuscuz com arroz, a gente conhecia cuscuz de outras formas, cuscuz de milho, cuscuz paulista, mas o de arroz eu não tinha conhecimento. Fui conhecer aqui. Aí depois, estudando na escola, fui saber que tratava de uma iguaria, aqui na nossa cidade. É, assim, desses vários elementos, desde o licor, o pão bento, o cuscuz, o cafezinho, o pão com manteiga, que também é distribuído na madrugada, enfim, de todas essas, eu acho que o cuscuz, ele é o que, é o que traz uma singularidade, assim, no momento, não só pelo processo, né, é que vai desde a soca, ali, da toda a comunidade, vai se revezando ao longo da noite, ali no tuk-tuk do pilão, como diz até a música, que meu pai escreveu em homenagem ao bandido divino, que faz uma relação com esse momento, né, o pessoal ali no pilão, vai se substituindo, vai se trocando, colocando aquela energia toda da comunidade, colocando energia na soca do arroz, aquela turma peneirando aquilo tudo, me arrepio de lembrar, assim, é, nesses momentos, né, é tanta gente envolvida, nesse processo, e é aberto, né, é uma, é um momento muito democrático, onde a soca lá, os pilões estão lá, para qualquer um chegar e, e dar sua contribuição, colocar sua energia, colocar seu espírito, colocar sua, sua força, ali, e cuidado, para que ele saia, aquele cuscuz quentinho, depois é distribuído, tem até uma disputa ali dos cuscuz, logo que saem. E é uma coisa muito legal, que é muito cansativo, mas é, mas para a gente é muito empolgante também, porque a gente meio que se sente, faz parte da, da produção do cuscuz, é uma coisa muito bacana, e a gente vai conversando também, com as pessoas ao redor, e vai meio que, contemplando, né, todo esse momento, todo esse preparo, que as pessoas fazem. quando saem de manhã, da madrugada, o cuscuz vem quentinho, tomando com café, é uma delícia. Não tem preço, vale todo o esforço da festa, vale passar a noite, socando, e preparando todo aquele café da manhã, e quando você vê aquela processão chegando, se aproximando, com aquele, todas as pessoas, assim, que acordaram, às cinco da manhã, para estar naquele momento, assim, acho que é um momento, assim, magnífico. Ali também, tem muita gente de fora, que a gente vê, pessoas daqui, que a gente não via, e participam, dessa madrugada, tanto da procissão, como do café, que é partilhado. Então, é aquela saudade, quando acabava, era aquela saudade imensa, as pessoas iam, só no próximo ano. É um momento, que a gente vai ver, depois que todo mundo come, e tal, muita gente ia para a praia, para ver o sol nascer. Era um momento, também, da juventude, na minha época, era um momento, que a gente passava a noite, lá, como já disse. É um momento, que mais simboliza, para mim, por conta desse, desse elemento, de congregação, é um momento, que a participação, é coletiva e absoluta, se quem estiver na praça, participa, não interessa, de onde vem, que cor tem, o que que pensa, é um momento aberto, e aí, todo mundo pode colocar, a sua energia, seja, de qual for a fé, dessa pessoa, o que ela professa, seja um turista curioso, seja, uma pessoa, às vezes, ali, em condição de rua, que está ali do lado, e quer se interessar, entra, vai ser acolhido, vai ser bem-vindo, então, acho que isso, é muito marcante, assim, dessa relação entre, o comer, a culinária, a gastronomia, a manufatura do cuscuz, com esse caráter coletivo, e democrático, que todo mundo pode participar, um pouquinho, daquele momento. momento, não só de, um grande mutirão, que a gente costuma dizer, de fé, de acreditar, de partilha, mas também, essa essência da partilha, que é tão característica, e faz, tão característica, dos que caminham, aí, seguem Jesus, porque a questão da festa, da alegria, isso faz parte, não deve ficar, apenas, em estruturas religiosas, que a gente, às vezes, pensa, que isso é o essencial, mas também, a partir desse momento festivo, faz parte, da marca do cristianismo. Tem noites, que a gente, a gente cozinha, quase, 120 quilos de arroz, e assim, é impressionante, a gente não, eu passo o tempo inteiro, batendo no cuscuzero, para ver se está, boa a massa, eu não queimo, nem um dedo, nada, é uma coisa impressionante, de vez em quando, queima um paninho, alguma coisa, mas o cuscuz mesmo, não queima, é só, é só pelo divino mesmo, porque é muito, é muito cuscuz que a gente cozinha, viu? Inclusive, eu já virei à noite, muitas vezes, conversando com o pessoal da cozinha, dando risada, brincando, dali a pouco, e inverno, próximo dia inverno, vamos tomar uma canja? A gente tomava canja, tomava cola do verde, e o pessoal fazia lá, para o povo que estava lá à noite. Era muito bom na cozinha, era animado, sabe, tinha as mulherada, que fazia as coisas. Tiram sarro, lembram de uma história, lembram de outra, e vão falar, eu gosto muito dessas lembranças, das gargalhadas da cozinha, assim, de ir lá ver minha tia, ver minha mãe, minhas outras tias, enfim, tantas outras pessoas que ali participam daquele momento, de passar ali, elas estão lá com aquela diversão, com aquela euforia, fazendo cuscuz, pegando o arroz, ajudando a peneirar, e fazendo café, virando a madrugada, né, então, acho que é gostoso isso também, é um momento que as crianças, a gente que participou da festa, se permitia, se permitiu que as crianças dormissem mais tarde, ficassem lá, né, na soca e tal, então, tudo isso gerou muitas lembranças gostosas. Então, iam as bandeiras e a música, fazendo a alvorada, cinco horas da manhã, com foguete, sino, tudo, dava a volta na cidade, entrava na casa do festeiro, lá que ia ser servido o café. Como a cidade era pequena, podia comportar, era feito lá em casa mesmo, a mesa muito bonita, comprida, toalhas de linho, guardanapo de linho, doce, pão, pão com manteiga, e o cuscuz bastante servido, em pratinhos de porcelana. Então, primeiro de tudo, eram servidos músicos. Aí, eles saiam para guardar os instrumentos, vinha as autoridades. Aqui ia o prefeito, ia tudo na alvorada. O licor é realmente uma coisa inusitada, porque a receita, só quem tem são as festeiras. É um sabor qualificado, que deixa a gente realmente entusiasmado com a confecção, o cheiro do licor, e o gosto do licor. É realmente uma coisa fora de série. Então, nós temos o licor do divino, que é algo também específico aqui da nossa tradição. Esse licor que é feito aí, passa de geração em geração pelas mulheres das famílias tradicionais, que preparam com muito carinho, já quase um ano antes, até esse licor, para ele, que ele vai sendo curtido, é um licor de vinho, e ele é servido nos principais momentos da festa, como nos coquetéis da herida do mastro e também da abertura do império, além de ser servido durante a semana para os padrinhos do setenário, que são as pessoas, as famílias que são convidadas e ajudam na manutenção da festa. Já era feito meses antes, desde o começo do ano, porque tinha que ir ficando envelhecendo, envelhecendo, trocando. É o licor que já vem há muitos anos, que é o licor da dona Ruth. Então, essa receita é a dela. Eu faço exatamente a receita que ela fazia já, nossa, há muito lá para trás. Eu acredito que há mais de 50 anos. Acredito que bem mais que isso. E o licor, a gente toma junto com os salgadinhos, que aí é o meio-dia, na erguida do mastro, nós tomamos o licor junto com os salgadinhos, que é oferecido pelos festeiros. E esse licor, ele passa de geração a geração, de mãe para filha, para neta. E eu tive o prazer de acompanhar tanto a feitura do licor como o engarrafamento. E aí nós temos, durante esse período da semana, o núcleo central da festa, nós temos um momento, geralmente na terça e quarta-feira, onde vai acontecer a produção do pão bento. O pão bento, ele é preparado por senhoras da comunidade, que durante a semana se reúnem numa padaria da cidade e preparam esse pão que tem formatos de pombinhas, de pequenas flores. Esse pão é preparado e é distribuído no dia de Pentecostes, que é o principal dia da festa, na missa das dez da manhã. É algo também que as pessoas procuram muito, vêm ao encontro para levar esse pãozinho para casa, para deixar nas suas dispensas, porque reza a tradição e a fé popular que quem tem esse pãozinho na sua casa nunca vai ter falta de alimento, sempre vai ter fartura. O pessoal coloca nos potes de manchimentos, pode ser um pão de arroz, um pão de feijão, um pão de açúcar. A gente leva para casa e tem aquela fé, aquela coisa, a gente põe dentro das latas de alimento e nunca se acabam os alimentos. Ele é abençoado, sabe? São feitos ali numa padaria que nos cede o espaço, né? E ali é feito este pão que começa um processo de endurecimento natural até chegar no domingo quando ele vai ser distribuído e são colocados agora em saquinhos que no domingo de manhã após a missa solênica das 10 horas da manhã é entregue para as pessoas que estão ali. Uma tradição também antiga, né? Que os jovens entregavam de casa em casa, hoje isso não acontece mais, que tem que crescer muito, é inviável hoje, não tem como, né? hoje ele é distribuído na igreja após a missa. Então a gente pode dizer que um dos grandes dele, né? O que poderia ser uma grande essência aí da festa, do simbolismo, é a bandeira do divino, as bandeiras do divino que se revestem aí com essa característica sacramental, ou seja, de memória, de você olhar, visualizar algo para que você possa lembrar a ação de Deus em termos de bênçãos, de estar voltando para nós aquilo que a gente também se remete aos outros ou aquilo que a gente também busca. O Espírito Santo é importante que é justamente esse Deus que é Pai, melhor, esse Deus que nós denominamos Pai, Papazinho, bem carinhosamente, um Deus que nos ama incondicionalmente, que se de repente faz, se faz carne em Jesus de Nazaré e esse mesmo Deus nos deixa essa força, essa força deste amor na figura do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquilo que nos move, é aquilo que habita em nós, é Deus dentro de nós e isso é traduzido em vários simbolismos e esse simbolismo da pomba, da bandeira, na festa do divino ele é muito forte e é isso que a gente também tem que relembrar e remontar nas nossas vidas e é aquilo que é suporte para a gente poder caminhar, porque o Espírito Santo ele faz essa presença na humanidade na busca de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, a presença do amor, o amor real, não um amor de nuvens que encobrem as diferenças, as igualdades, mas um amor que busca realmente a solidariedade, a fraternidade, a justiça, a diminuição das desigualdades, isso é o que está presente e que pelo menos me move enquanto cristão, enquanto seguidor de Jesus, é ter essa presença, dessa ação dentro de nós. A representação do divino é a pomba, ele é o seu símbolo, ele está presente no maço, nas bandeiras, é fundamentalmente um símbolo de pureza e simplicidade. Na Bíblia, ela se apresenta com o esplendor no jantar de Pentecostes, quando Cristo se comunica pela primeira vez com os apóstolos e Maria, que estavam desamparados após a sua morte. A pomba está sempre presente nas bandeiras e nos maços representando o Espírito Santo, um símbolo de união, amor e fraternidade universal. Saímos da igreja, ali da região do centro da cidade, do calçadão, vamos passando onde está o mastro esperando, normalmente lá na rua da prefeitura e quase em frente à prefeitura nova, e de lá a gente traz tudo separado até em frente à igreja matriz. Tentamos fazer isso sempre para que aconteça a erguida por volta de meio dia. Mas chegando ali em frente à igreja, a gente une então a flâmula, põe a pombinha e aí nós fazemos a erguida também acompanhada da bandinha, momento muito emotivo, momento onde as pessoas relembram tudo. e como eu estava dizendo, para mim pessoalmente é um momento muito forte, muito bonito da festa, como para muita gente que a gente compartilha, dizem também ser esse o momento mais importante e mais bonito da festa para eles. É a coisa mais afetiva aí, da memória, é uma coisa realmente muito emocionante para todos nós. O momento mais marcante para mim na festa do divino é a igreja do mastro, porque vem gente de fora, de todos os lugares, parentes e amigos de Brasília, de Santos, de Iguape, São Paulo e se reúne para a erguida do mastro. É um momento de emoção. Quando ergue o mastro é a coisa mais linda e de muita saudade. Então aquilo mexe muito com a gente. Todas as solenidades são bonitas, mas a erguida do mastro é uma coisa que deixa muito marcada, sabe? Quando chega ali, olha que todo mundo vai abraçar o mastro, beijar. é uma hora que você tem muita firmeza, muita fé, né? Você vê muita gente deixa ela chorando lá. É uma coisa que você emociona muita gente. É, aí o padre que faz aqui bens e tudo e cada um faz o seu pedido e também usa pegar, não sei se você já viu, a gente pega no mastro pedindo a graça, levanta, levanta até onde pode, sabe? o braço pedindo uma graça. Eu só lembro dos entes que já se foram, é um encontro entre as famílias e o momento que o mastro está erguido e a banda toca os fogos, aí o pessoal se emociona muito. É um momento único da festa. É que se une o folclórico com o religioso, o pessoal sai lá, a banda sai tocando, as crianças com a... carregando a charolinha com a pomba que vai no alto, as meninas carregando a bandeira, as moças lá com a bandeira também, O capitão do mastro acompanhando. A gente pega os nossos lencinhos, se coloca em fila, né? E vem carregando aquele mastro que vai ligar a bandeira do Divir e inaugurar quase que a festa, Claro que ela tem todo um processo que vem acontecendo ao longo dos dias anteriores, das semanas e até dos meses. As bandeiras já vão ter passado nas casas de várias famílias, já vão ter acontecido uma série de missas e celebrações e liturgias ali no âmbito mais religioso, dentro da igreja e tudo mais. E a gente vê a real, a verdadeira fé das pessoas quando, tocando lá no mastro, elas choram, elas rezam, elas pedem a intercessão do Divino Espírito Santo, fazem seus pedidos, seus agradecimentos e é algo assim muito marcante e muito relevante da nossa festa. A gente vê essa religiosidade popular, essa fé que as pessoas demonstram diante do mastro no momento da erguida na festa do Divino. Mas é um momento de renovação da fé. Ali, quando você participa da erguida do mastro, que é um ponto alto da festa, e você está ali naquela solenidade e o padre faz a bênção, profere aquelas palavras e você começa a olhar todas aquelas pessoas da cidade, aquelas pessoas que você conhece, as pessoas que já estão aqui há muitos anos, as pessoas que chegaram agora, mas que você percebe que tem um carinho por Itanhaém. E aí, naquele momento que está todo mundo solenemente, com muito respeito, com os pensamentos elevados, pensando em Deus, é um momento de muita fé. Você se renova. Eu acho que, para mim, a fé divina é uma renovação da fé. Ver as pessoas se ajoelhando diante do mastro, pedindo as suas graças na presença do resplendor do divino, chorando durante as procissões e cortejos, é algo, sem dúvida, muito marcante, é algo que a gente não pode deixar se acabar. Coloca a bandeira no mastro, se coloca a pomba, a gente que está ali faz a oração, o padre faz, abençoa e aí se ergue. Para dizer que ali, naquele lugar, naquele povoado, quem reinava naquele momento era o Espírito Santo. Por isso, a erguida do mastro com o capitão do mastro, que seria o capitão da guarda, da rainha. Mas o mastro tem esse significado, era uma comunicação naquele momento para dizer que a festa tinha começado. O mastro erguido e a pessoa passava e olhava, fucha fé, está acontecendo a festa do divino. Enquanto ele permanecia ali em pé, ao lado da igreja, é um sinal de que estava acontecendo a festa. Durante a semana, a gente tem o setenário, que é algo muito importante também, a parte que a gente costuma dizer, a parte que é religiosa, que ele consiste em o quê? São sete dias de celebrações, de missa, com uma oração especial que chama-se setenário, onde é refletido a cada dia um dom do Espírito Santo. Ou seja, a tarde, a noite, tarde, noite, aí por volta de 15 para 7, sai o cortejo da casa do império, já com a presença do imperador, da imperatriz, o capitão do mastro, tem a figura dos mordomos, que vão carregando os paus do lado, a bandinha, em procissão, vão para a igreja matriz. Quando, então, vai acontecer o último dia do setenário, como eu tinha dito, os sete dias de preparação para a festa do divino. E ali é o encerramento com a presença do imperador, da imperatriz e do capitão do mastro. Então, isso também é na igreja matriz. Ao final, sai toda a saída da igreja, eles dão uma voltinha a mais e vão lá para onde retornam à casa do império, onde deixam a coroa, onde deixam lá o cetro, onde deixam a bandeira do império e aquela coisa toda. Já estamos à noite do sábado, à noite tem a segunda noite da soca. e aí é o momento de congraçamento, de partilho daquilo que foi produzido durante a noite. No domingo, já o último dia da festa, nós temos da parte da manhã às dez horas da manhã a missa solene, a missa principal da festa, onde as pessoas novamente saem lá, sempre saindo da casa do império, indo até a igreja matriz. Ou seja, aí estão o operador, a imperatriz e o capitão do mastro atuais, todos vestidos, com a bandeira, com a coroa, tal, onde a cada momento dessas bandeiras que se abrem, na abertura, elas, é tocado uma parte do hino da festa divina. Se fecham as bandeiras, aí por trás das bandeiras, onde a gente não vê, nós temos ali a figura, existe a troca, ou seja, os atuais passam a coroa, a bandeira, e lá o símbolo, que é uma espada do capitão do mastro, esses símbolos passam para os novos festeiros, como se estivessem transmitindo a posse, vamos dizer. No encerramento, na missa de encerramento, a ejaculatória, que é quando o coral da igreja, ele entoa, é como se fosse um cântico, e é um momento que é o ápice da festa, para mim, no ponto de vista da fé. É um momento muito bonito e muito marcante, quem já passou, quem já vivenciou, seja como festeiro, como membro da comunidade local, ou só como visitante, vai confirmar que esse é um dos momentos mais bonitos da festa. Mas tem um último, um último, que a gente poderia dizer, sinal mesmo do encerramento, que vai acontecer na semana seguinte, no domingo, à noite, que é a descida do mastro. Tem a benção final, aí a banda toca, desce do mastro, o capitão do mastro tira a bandeira e entrega para o novo que foi sorteado, capitão do ano que vem, do próximo ano. Tem essa cerimônia também, sabe? A espiritualidade e a fé provou que para Deus nada é impossível. quando você acredita, eu depositei a minha fé, a fé em Deus. No primeiro momento que eu decidi ser meu segundo sonho, foi com Ele que eu falei, Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer, mas sei que o Senhor não vai me abandonar. e assim Ele o fez. Então, essa importância da festa para mim é a fé, essa conexão divina, é a esperança, é o amor que transborda. É um momento muito importante pelo amor, a fé, a companheização, a caridade entre as pessoas, a riqueza da festa em si, com seus rituais, as procissões, os cânticos, e a festa é muito linda, é uma festa muito maravilhosa que tem aí. Justamente por causa disso, porque a gente lembra de tudo que a gente já, eu me lembro de eu já viver nessa festa a vida toda. Então, sempre a gente lembra das pessoas, aquelas orações, pessoas que, infelizmente, já foram, chegou a sua hora, já foram embora, então a gente lembra de tudo isso e reza para que os que vêm agora continuem com essa fé, a fé no Espírito Santo para mim é muito forte, eu tenho muita fé no Espírito Santo, tenho certeza que Ele está sempre protegendo a gente, entrega tudo da minha vida para Ele. A gente se solidariza, a gente encontra momentos de fraternidade, encontra momentos de fé, de esperança, de alegria, de satisfação, isso tudo para mim é o significado dessa festa. É assim, é uma renovação de fé. Foram 25 anos, mas foram 25 anos muito bem vividos, o que, assim, eu lembro de tanta coisa, tantas vezes que eu já ajudei os festeiros, que eu já ajudei a acolher o Pegoaçu na rua, com um monte de gente me olhando, e, assim, sempre ajudando também do coração do império, muitos anos, assim, que foram muito glorificantes, passar de antes para as próximas gerações, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vivi. Então, em resumo, é isso, o Espírito Santo une as pessoas pelo amor, pela fé, pelo respeito, pela saudade, por tudo, sabe? Tudo que é de bom, tudo que é de bonito. E a gente já vai envelhecendo, já não pode acompanhar tudo, então, essa tristeza. Mas eu fico triste, mas digo, graças a Deus, que ainda pude fazer alguma coisa, porque eu vivi, sabe? Eu vivi. No dia que ergueram o Mastro, a última vez, eu falei, estava o prefeito, o padre, tudo perto, assim, e eu falei, eu falei para o padre oitenta vezes, eu estou vendo, erguer o Mastro, o prefeito disse, é uma vida, é uma vida. Eu falei, é? Uma vida bem vivida. Então, eu cresci, desde 12 anos até agora, assistindo tudo isso. Tenho muita saudade, tenho muita saudade, porque era uma felicidade, sabe? Quando eu chegava, quando eu me vestia, quando eu carregava a bandeira, lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo, hoje eu tenho saudade, mas não volta mais. E, para mim, essa festa já está quase beirando os 500 anos, Quase que, que, ela veio com a colonização, então, quase que desde a época da fundação do Brasil. Então, assim, a gente percebe que ao longo dos anos, a adesão das pessoas vem diminuindo. Mas, eu tenho medo de acabar, porque vai parando, os imperadores já não querem mais ser imperador, imperatriz, não acham família. É difícil de achar família hoje, porque é uma festa cara, mas acredito, a parte religiosa é a melhor que tem. Quase acabou, teve uns anos aí e quase acabou, mas a falta de interesse, a pessoa não se interessa mais, a mocidade não participa mais, antigamente participava. então, a festa está, pode acabar, porque não tem quem faça a festa. A gente tem muita fé, né, meu filho? Quando vai chegando a festa, a gente fica triste, de saber que agora não era que nem antigamente, que mudou muito, apesar que, graças a Deus, ainda estão fazendo a festa. Mas, teve uma época que quase acabou, e a gente pede que não acabe, porque é tão bonita a festa. As pessoas eram como irmãos, a gente estava com os meninos, as meninas, tudo como irmãos. Tinha quermesse, tinha a banda musical, e também já teve sua banda bonita, uniformizada, sabe? Muito bonita, tudo. Agora, o mundo está mais diferente, está cada vez mais diferente, então, está mudando um pouco as coisas. Agora veio essa pandemia, mas, se Deus quiser que tudo melhore, esse ano que vem, eles continuam fazendo. Pode ser mais diferente, mas fazem, para não acabar, não deixem acabar a festa do divino. Que no litoral sul, só tem a nossa. Então, ela tem tudo para ser uma grandiosa festa. Então, a gente quer todas essas pessoas envolvidas, independente de religiões, de raça, de cor, que o Deus é um só para nós. E a gente espera dessa festa, esperança, igualdade, renovação, de amor. A festa do divino no Espírito Santo, ela é amor, que tem que ser partilhado, porque o Deus é um só para nós todos. A gente sempre quer acreditar e tem a esperança de que a gente possa, enquanto tradição, manter, manter essa história, manter essa preservação e, sobretudo, conseguir transferir esse legado para os nossos jovens, para as nossas crianças, para que esse momento é importante, marcante da nossa história, da nossa tradição, nunca se perca. Para que essa festa possa sempre estar intimamente ligada ao nosso povo, à nossa cidade e à nossa tradição de Itanhaém. Preservada e retroalimentada, né? Claro, com as influências daqueles que chegam, mas lembrando sempre de onde viemos e do que trouxe, aprendendo com essas transformações. Acho que a festa vai passando por evoluções importantes até do ponto de vista da diversidade, das pessoas que vão ser envolvidas e, nessa perspectiva de futuro, e tem uma cidade que tem crescido em termos populacionais. Em termos populacionais, a gente está vivendo um momento de tantas incertezas, o mundo evolui de uma forma tão veloz, tão rápida, e a gente tem um contexto tão complexo que vai evoluindo e os paradigmas vão mudando e as necessidades cada vez são outras, enfim. Digo isso para reforçar o quanto é difícil a gente prever qualquer coisa. O futuro da tradição, para mim, é muito otimista, porque aqui tem as famílias, tem muitas famílias tradicionais. Eu acho que elas vão continuar com essa festa, porque essa festa é muito bonita, porque elas já têm no coração essa festa também. E essa festa vai perpetuar por mais, quatrocentos anos, ou mais. Para mim, eu sou um otimista e ela vai continuar, porque as pessoas também, que agora, veem como ela foi bonita no passado e vai ser bonita no futuro, cada vez mais bonita. Para mim, eu sou muito otimista com o futuro da festa do divino. Eu espero que essa festa continue por muitos e muitos anos, porque eu também quero que os meus netos sejam imperador, imperatrizes, que carreguem as bandeirinhas, que carreguem as bandeiras, e com certeza vou estar aí para ajudar quem quer que sejam os festeiros, porque como é sorteio, é o divino que escolhe. Se ele escolheu, é para ser. Então, vou continuar ajudando, vou continuar fazendo licor, vou continuar indo para a cozinha, vou continuar até Deus achar que, e o divino achar que eu posso ir, me dando bastante saúde para eu continuar. Nada é impossível quando se tem força de vontade e, mais importante, quando se tem Deus no coração. Quando você tem fé, nada é impossível, nada te para, a fé te move. Eu aprendi que a fé não tem limite, aprendi que a solidariedade, a fraternidade, é uma coisa que está presente no corpo do brasileiro, na mente do brasileiro. E essa fraternidade, ela se exprime exatamente nos momentos em que a gente se concentra nas rezes e durante a festa. Aprendi a fé, o amor, a consideração com as pessoas, saber que existe a saudade das coisas boas que a gente passou, saber que fez alguma coisa na vida, no Passão e Ivão, a vida fez alguma coisa, tudo aquilo que foi possível e que foi dado por Deus. Porque tudo que a gente faz, Deus que está permitindo. Então, graças a Deus, então me sinto feliz por isso, porque eu sinto, eu gosto das pessoas, eu gosto das pessoas de Itania e para mim, são todos como irmãos. É um momento de encontro, né? É um momento onde famílias se encontram, onde as desigualdades se encontram, onde as fés se cruzam. Então, veja, independente se você é de uma família cristã, católica e tal, a festa do divino, ela extrapola isso e traz pessoas que às vezes vão ali para curtir um pouco desse folclore da festa, dessa congregação que ela representa, né? Então, eu acho que o aprendizado maior é ver a importância dos encontros, É mais um elemento, é mais um aprendizado de que nós somos seres que a gente precisa trocar, né? E ela é um motor dessas trocas, né? Ela é um momento em que a gente se põe a se encontrar. Cada pessoa, cada família, ela participa com doações, alguns colaboram com o saco de arroz, outros colaboram com sacos de farinha de trigo, outros colaboram com as flores, e, enfim, é um grande envolvimento das famílias que mantém essa festa. Então, para mim, não só esse aspecto da comunidade, da participação, tem também todo o lado do que representa o Divino Espírito Santo em nossas vidas. O Deus que se faz presente em nós, o Deus que habita cada um de nós e este habitar é nos fazer resplandecer. o Deus que nos é nos fazer Música Música Música